Boa noite. No centro do Roda Viva desta noite, um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro. Paulo Coelho. Carioca, 47 anos, Paulo Coelho quase virou advogado. Mas os ventos do destino sopraram para o outro lado e ele foi levado para a vida artística como ator, diretor e autor teatral. Pegou de cabeça do turbilhão que envolveu a juventude dos anos 60, vivendo os ideais da geração hippie com muito rock and roll. Passou a compor e logo tornou-se parceiro de Raul Seixas, no sucesso do homem que nasceu há 10 mil anos atrás. Suas composições foram gravadas por Rita Lee, Elis Regina, Maria Bethânia e até Signey Magal cantou músicas de Paulo Coelho. Aos 23 anos, abandona tudo e parte em busca da explicação para a própria vida. As peregrinações que fez a vários santuários deram origem ao mago, como outros preferem, ao bruxo Paulo Coelho. Em 1986, conta suas experiências esotéricas em seu primeiro livro, O Diário de um Mago. Seguem-se o alquimista, Brida e as Valquírias. Neste final de século, quando já se decretou a morte de Deus e o culto ao materialismo, um espiritualista faz renascer com toda força o misticismo e se torna um dos autores mais vendidos do Brasil. E da Argentina, México, Canadá, França, Austrália e Estados Unidos, chegando a um total de 3 milhões e 300 mil livros vendidos. Esta semana, Paulo Coelho está lançando seu novo livro, Na Margem do Rio Piedra, Eu Sentei e Chorei. Novas polêmicas à vista. Coelho escreve um drama de amor revelando a face feminina de Deus. Para entrevistar o escritor Paulo Coelho, nós convidamos a jornalista Cíntia de Almeida, editora-chefe da revista Caras. O José Castelo, colunista do jornal O Estado de São Paulo. Eugênio Bucci, diretor da revista Superinteressante. O Eduardo Araia, diretor de redação da revista Planeta. Luciana Villasboas, editora do caderno Ideias Livros do Jornal do Brasil. Eduardo Simantode, que é redator da Folha de São Paulo. E o Roda Viva, que é transmitido para todo o Brasil por 20 outras emissoras de televisão. Você pode participar desse programa pelo telefone 252-6525. 252-6525. A Ana Regina, a Alessandra e a Ana estarão aqui anotando as suas perguntas. Se você tiver fax, quiser fazer sua pergunta por escrito, o nosso fax aqui é 874-2454. 874-2454. E nós temos, portanto, então aqui o nosso fax, vou corrigir o número. 874-3454. Esse aí que você está vendo no vídeo. 874-3454. E o Paulo Coelho está aqui então para participar com a gente do Roda Viva. Boa noite, Paulo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Igualmente. Paulo, inicialmente, sobre esse último livro que você está escrevendo, né, revelando a face feminina de Deus, e pressupõe falar também de Nossa Senhora, isso não vai levantar uma polêmica muito grande, especialmente no Brasil, que é um país eminentemente católico? Ao contrário, quer dizer, a ideia da face feminina de Deus é uma ideia presente em todas as religiões e ela se manifesta muito dentro da tradição católica através da Virgem Maria. Eu não tenho nenhuma pretensão em fazer história a esse respeito, no sentido de dar tradições clássicas da presença feminina. Eu acho que o Leonardo Boff tem um excelente livro chamado O Rosto Materno de Deus, onde ele aprofunda muito a ideia da Virgem Maria, enfim, com o pertencente hipostaticamente, que é uma palavra muito pouco comum, mas, vamos dizer, a essência divina. Agora, eu acho muito importante se resgatar, né, se tornar a falar da ideia do amor como salvação. Não estou tirando o valor da disciplina, que é fundamental. Eu, particularmente, fui educado no colégio jesuíta. Sei que você, para andar de motocicleta, você precisa, claro, do grande prazer de andar, mas também de saber cuidar das peças, botar gasolina, tomar os cuidados. E é justamente esse equilíbrio entre o rigor, o lado masculino e a misericórdia, o lado feminino, é que nos fazem, vamos dizer assim, caminhar no sentido da divindade. Ok, vamos à pergunta aqui do jornalista José Castelo. Paulo, eu sei que os pentecostais, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus, não gostam muito do teu trabalho. Eu imagino também que num momento, nesse fim de século, em que as igrejas se expandem, os chiitas crescem em todas as igrejas, por outro lado, há uma grande onda conservadora dentro do catolicismo, na última década, nas últimas duas décadas, que faz com que a igreja, por exemplo, não consiga enfrentar um monstro como a AIDS por causa de preconceito puro. Quer dizer, num quadro como esse, tocar tão diretamente em temas religiosos deve trazer problemas sérios a médio prazo para você. Eu li numa entrevista que você diz que você vai morrer assassinado. Era essa a pergunta. Eu estou juntando as perguntas, eu cheguei com ela. Era essa a pergunta. Eu juntei, não, eu quando comecei a ler e li isso na entrevista, eu falei, bom, então está tudo explicado agora. Quer dizer, tem os chiitas, tem a onda conservadora e ele vai levar um tiro. Eu tenho que perguntar sobre isso. O Castelo, quando eu estava fazendo o Caminho de Santiago, agora eu disse, para explicar ao telespectador, eu disse que eu não ia responder a uma pergunta, foi logo a primeira, de modo que aí não tem saída, vamos nos aprofundar. Quando eu estava fazendo o Caminho de Santiago, eu tive uma experiência que é a tua visão de morte. A visão de morte é muito importante para todos nós. É curioso que nós vivemos como se a morte só acontecesse ao vizinho, como se nós não morrêssemos nunca, como se nós fôssemos eternos. Os índios, eles têm, por exemplo, essa presença muito, muito solidificada. Eles dizem, a morte se senta comigo ao lado da minha esteira e me acompanha na vida, porque a tua consciência de morte faz com que você possa viver muito mais intensamente todos os momentos da tua vida. Então, eu quero dividir a resposta em duas partes. A primeira, a ideia do atentado foi quando eu tive essa visão de morte durante o Caminho de Santiago, entretanto, eu só vou saber do meu fim se eu seguir a minha missão até o fim. Não quer dizer que eu não possa me desviar dela. E se eu me desviar dela, como diziam os antigos, existem oito ou nove maneiras de morrer. Isso é uma imagem, evidentemente. Mas quando um homem está vivendo a sua lenda pessoal, quando um homem está totalmente integrado naquilo que ele sonha, naquilo que ele quer fazer, entende? está vivendo a linha central da sua vida, aí sim eu tenho a minha visão de morte que terminaria, enfim, numa coisa dessa que, enfim, é uma morte igual a qualquer outra e faz parte da vida. Aliás, a morte faz parte da vida. Uma vez eu li num para-choque de caminhão, quando eu estava vindo para São Paulo outro dia, que eu tenho medo de morrer, mas não quero perder a vida. E eu achei muito, muito, muito simbólico isso. Com relação à intransigência religiosa, eu acredito que esteja havendo sim. E que a tendência, nos próximos 50 anos, é que essa intransigência se torne muito maior. As brigas não vão mais ser no nível do meu sistema político é melhor do que o teu sistema político. Elas vão passar a ser no nível do que o meu Deus é mais forte do que o seu Deus. A única maneira que nós temos, nesse momento, de pelo menos esvaziar um pouco essa panela de pressão que vai se encher, e nós já vemos aqui ao nosso lado, coisa tipo a Argentina que acabou de acontecer, vimos na Inglaterra, estamos vendo atentados a toda hora, muito baseado, muito mais na fé do que em qualquer, vamos dizer, ansiedade política. Então, embora exista essa pressão, existe essa pressão que existe sim, cabe a todas as religiões, nesse momento, ter tolerância, porque não há inimigos, há diversos caminhos em relação à caminhada espiritual. Jesus já dizia que a casa do meu pai tem muitas moradas. Se você seguir isso, se você se decidir a seguir o teu caminho, sabendo que o teu irmão está seguindo o dele com dignidade, enfim, dentro das crenças dele, todos nós vamos chegar ao mesmo lugar. A Veja dessa semana publica um final de paz na Belíssimo, onde é um rabino falando do meu irmão muçulmano, comentando justamente o atentado que houve na Argentina. Mas você não me respondeu. Você tem medo? Isso te dá medo, pessoalmente? De morrer? Não. Essa situação de intransigência crescente dentro das religiões. Você fazendo esse caminho que você está fazendo, você convive com esse medo? Olha, Castelo, esse medo, eu posso falar que, enfim, não vai acontecer para a gente. Essa grande tensão espiritual vai ser daqui a 50 anos, vai ser daqui a 70 anos. Nós vamos ver os princípios da intolerância, mas nós não vamos ver os resultados, pelo menos eu não, que estou com 46 anos. Então, agora eu tenho medo, enquanto eu, responsável pela geração futura, como somos todos nós que estamos sentados nessa mesa. Paulo, tem uma pergunta aqui, telespectador, o senhor David Oliveira diz o seguinte, a Bíblia diz que o inferno existe e que você diz que não existe. Ele pergunta quem é que está certo, a Bíblia ou você? Que pergunta? Quer dizer, a Bíblia sempre vai estar mais certa que eu. Vamos partir desse princípio? A partir de agora, a Bíblia vai estar mais certa que eu. Ele está se referindo a uma entrevista que eu dei, agora não sei aonde, e eu quero reportar ao livro de Enoch, que é um dos grandes evangelhos apócrifos, ou seja, que não foram incluídos na Bíblia, aonde se descreve a ideia do céu e do inferno, a luta entre o bem e o mal. Conta o livro de Enoch, que Deus, no momento em que desceu para criar o homem, e estava prestes a soprar o seu alento vital no homem, chegou Lúcifer, que era o seu anjo mais querido, o mais brilhante, entendeu? E disse, para, 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 não faça isso, não jogue espírito na matéria, porque espírito e matéria não combinam. Você vai cometer um grande equívoco. E Deus resolveu seguir adiante. E soprou o espírito na matéria, e nesse momento ele expulsou o anjo que o questionava, disse, você sai do paraíso porque você está errado. E a partir desse momento, e foi isso que eu disse na entrevista, a partir desse momento, começou a tentativa de Lúcifer para provar que ele não estava tão errado assim. que o homem está aqui e que foi um grande equívoco, ou seja, todos nós aqui somos um erro de Deus. O que eu disse é que ele estava, vamos dizer assim, o que ele quer nesse momento é voltar para o paraíso. E nós somos o campo de batalha desses anjos. É bom frisar bem que ninguém sabe, vamos dizer, os limites dessa luta. Os anjos estão aqui e os anjos estão lá, São Miguel comanda uma falange, Lúcifer comanda a outra. Nós estamos aqui e tudo que nós podemos fazer é sermos generosos os campos de batalha para o arcanjo Miguel, nos transformarmos em planície quando ele precisar de planície, nos transformarmos em desfiladeiras quando ele precisar de desfiladeiras e procurar prejudicar ao máximo a luta de Lúcifer. Ok, vamos para a pergunta do jornalista Eugênio Bússio. Eugênio. É mais uma curiosidade. Eu tenho uma impressão de que você só lança livros em agosto. Confere, é verdade? Confere totalmente. E por que, hein? Você sabe, Eugênio, não existe nada assim, enfim, que diga, vamos lançar um livro em agosto. O Dia de Mago foi lançado em maio, o Alquimista foi lançado em junho, mas a partir daí eu comecei a lançar em agosto. Talvez porque seja o mês do meu aniversário, não tem nenhuma razão. Mês da Bienal também, né? Mês da Bienal também. Mês da Bienal de São Paulo. Mas a Bienal não, talvez a Bienal não interfira tanto nisso, não. Mas isso sim, interfere o fato de eu ter nascido em agosto, de eu achar um mês que, coitado, tem uma carga negativa tão pesada. As pessoas dizem, ah, agosto, mês de desgosto, essa coisa. E todos os meses, evidentemente, são meses que Deus nos deu para construirmos a nossa vida. Todos os meses são filhos de Deus. Todos os meses são filhos do ano, mas são filhos de Deus. Cíntia de Almeida. Cíntia. Eu também tenho uma curiosidade, a gente falou de lançamento, você lança sempre em agosto, e eu li pelas suas entrevistas que você escreve muito rápido, pelo menos o seu penúltimo, você não gosta desse termo? Mais recente, mais recente. O mais recente é o último, o penúltimo eu não sei como é que fala. O quase mais recente. O anterior, você escreveu acho que em 14 dias e o mais recente em 17. Eu queria saber um pouco sobre esse teu método de trabalho. Como é que você, qual é a magia de escrever tão rápido? Eu leio muito que os escritores, eles escrevem dois anos, quatro anos. Eu fico muito, muito, vamos dizer, eu olho isso e digo, mas por que isso não acontece comigo? Agora, veja bem, eu coloco no papel em 14 dias, mas esse livro já vem sendo gerado há dois anos, que é uma média, mais ou menos, um intervalo entre um livro e outro. Então, é o mesmo processo do parto. A mulher vai engravidando, vai engravidando, vai engravidando e de repente ela dá a luz rapidíssimo. O fato de você dar a luz rápido a um livro, não significa que essa gestação tenha se demorado um pouquinho. Então, Jesus Cristo já dizia muito bem, o reino dos céus é uma semente que vai plantada na terra e cresce dia e noite sem você saber como. Eu uso essa analogia, eu acho, para qualquer processo criativo. Uma vez perguntaram ao Picasso, que fez lá uma tela em uma hora, e evidentemente não estou me comparando ao Picasso, ele disse, mas uma hora é 100 mil dólares? Ele disse, não, não é uma hora, é 40 anos em uma hora que eu levei para fazer essa coisa. Agora, qual que é o seu sistema? Qual que é o teu método? Você, nesses 14 dias, você se tranca, você almoça, você acorda, você escreve à noite? Como é? O método da Margem do Rio Pedra foi completamente diferente dos outros métodos. Eu comecei e acabei viajando. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu sempre achava que eu tinha que escrever no meu escritório, naquilo que eu chamo o meu lugar mágico. Antes eu tinha a ideia, evidentemente, de que o escritor vai escrever nas montanhas, com laptop, um lago na frente, pinheiros e montanha nevada. Não é verdade? Nas suas viagens foi onde? Foi num quarto de hotel? Eu escrevi o livro todo no quarto do hotel, o mais recente. É, esse mais recente, que é na Margem do Rio Pedra, eu sentei e chorei. Mas eu tinha essa imagem. Então, em 81, eu disse assim, bom, agora eu vou escrever o livro da minha vida. Eu não tenho nada que fazer. Aí fui para Amsterdã com a minha mulher e disse, bom, aqui agora eu vou ficar sentado, o canal, o barquinho passando e vou escrever um livro. Não escrevi nada. Nada, entendeu? Ou pelo menos escrevi drogas. Isso que eu queria saber. Você senta, fica olhando para o laptop, escreve a mão. E digo, tem que escrever. Esse é que é o negócio da disciplina. E não só tem que escrever, só pode acabar como termina, como diz o Chacria, entendeu? Só pode acabar quando acabou. Não dá para parar, fazer outra coisa. Não para. Mas você reescreve, corrige, joga fora, escreve outra vez. Evidentemente que meus livros são muito maiores do que o que sai. No momento em que eu sento e escrevo, eu jogo tudo que eu tenho para dizer. Inclusive a minha necessidade, que ela ainda existe dentro de mim, de dizer, puxa, como eu sou erudito, como eu sou inteligente, como eu sou brilhante. Ou seja, de complicar as coisas desnecessariamente. E como você descomplica? Eu descomplico através do processo de se fazer uma escultura, tirando todas as aparas. Quando eu sinto que voltou a essência aquilo, exatamente o que eu queria dizer, sem citar os filósofos, sem citar a cultura bíblica, sem citar isso e aquilo. Mas quando eu estabeleci uma relação comigo mesmo, naquele livro, ou seja, ali está a essência, está a minha alma, está a simplicidade, e isso é uma busca constante, não só no meu trabalho, como na minha própria busca espiritual. Não sofisticar. Eu já fiz parte, só para concluir, perdão, de todo um processo mágico muito sofisticado e depois vi que isso tudo era uma grande... Era um processo razoável, mas uma grande, vamos dizer, uma grande fantasia em torno da simplicidade da própria busca. Paulo, gostaria que você respondesse agora a pergunta do jornalista Eduardo Cimentotti. Opa, Paulo. Seguinte, como você consegue conciliar a figura do mago e do escritor? Porque como escritor você está se expondo bastante, e o mago tem um comprometimento com certos segredos, com certos mistérios. Como você consegue conciliar essas coisas? Eduardo, então eu vou reportar a pergunta do Castelo. Na verdade, há dois mil anos atrás, eu estou citando muito Cristo porque eu acho muito importante. Já foi dito, tudo que está oculto tem que ser revelado. Foi ele que disse. Por quê? Porque o segredo, ele é uma monopolização do conhecimento também. Ou seja, sempre o mais forte, seja num governo, seja numa teocracia, seja num sistema político X, é o segredo. São os serviços de informação, são as bibliotecas secretas, são, vamos dizer, os livros não publicados das sociedades secretas. Na medida em que você começa a divulgar e difundir e espalhar o conhecimento, você torna muito difícil, não impossível, mas muito difícil a dominação através do segredo. Ou seja, se você tem acesso a todas as informações de ordem mágica, você tem todas as condições de ter o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo crescimento espiritual que os outros têm. Ao passo que, também voltando à pergunta do Castelo, a tendência dos líderes carismáticos é muito grande. e daquele cara que chega e diz, ah, eu sei mais do que você, então eu vou lhe levar para o oculto, sabe? E vou lhe ensinar o segredo do mundo. Ora, bola, não tem isso. Porque isso está aí, isso está espalhado e não só por mim. Então, além do escritor, quer dizer, o escritor, vamos dizer assim, é a melhor maneira como eu me expresso. Melhor do que falando, melhor do que fazendo qualquer outra coisa. Então, ali eu procuro, como eu falei uma vez, o meu livro, ele é ideologicamente comprometido, comprometido com isso. Com essa nova ideia de que vai haver um crescimento espiritual, forçado, por bem ou por mal, e que esse crescimento pode ser manipulado. E que a única maneira que você tem é divulgando agora o máximo. Não quer dizer que meu trabalho, daqui a 50 anos, não tem? Possa dar nenhum resultado, porque esses mecanismos de segredo, eles se renovam muito. E, além do mais, o ser humano tem um grande fascínio pelo mistério. Ele respeita muito mais aquele cara que faz um olhar, vamos dizer assim, de quem está entendendo os mistérios da vida, e diz, bom, eu sei algumas coisas que você sabe, do que o outro, feito o próprio Cristo, que dizia, não, está tudo aqui, é muito simples, entendeu? Mas, eu não posso pensar nesses termos, eu tenho que pensar no que é a minha obrigação. Então, o escritor é uma ferramenta a serviço do mago. Assim, feito, já houve escritores como ferramenta a serviço da pessoa política, e por aí vai. Mas é uma ação política mais do que mística, no fim das contas, não? No fim das contas, é meu crescimento espiritual, é uma ação política interior, mas que se reflete em ações políticas, de N pessoas que estão tentando crescer nesse momento. Se entendendo por política, perdão, só para completar aqui, se entendendo por política, essa relação que você vai ter com o teu próximo. O teu próximo sempre vai ser fundamental no teu mundo. Hortegh Gasset dizia muito bem, eu sou eu e a minha circunstância, eu não posso ser só eu. Então, eu tenho que estar comprometido. Agora, que se eu quiser viajar nos meus delírios, nas minhas coisas, escrever meus livros, é meu departamento, mas eu não me sinto bem fazendo isso. É claro que eu tenho 200 livros sem publicar, onde eu fico também viajando na minha. Bom, antes de passar para a Luciana de Lasboros, eu queria que você respondesse rapidamente várias perguntas aqui sobre Raul Seixas. O senhor Paulo Rodrigo Monteiro, de Piracicaba, Tiago Andrade, da Vila Mariana, em São Paulo, Dona Maria Aparecida Sequeres, do Parque São Lucas, o senhor Marco Antônio Pinto, também de Interlago, em São Paulo, o senhor Tato Werner, de Bauru. Entre outras perguntas aqui das suas ligações com o Raul Seixas, foi perguntado aqui o seguinte, se você e o Raul Seixas fizeram algum pacto com o demônio? Não. Mas nas Valkyria, se não me engano, você fala alguma coisa das forças do demônio, abrindo abismo no chão e tudo isso. Não era um pacto com o demônio? Eu vou explicar melhor. Então eu vou continuar também na mesma linha. O seu trabalho mostra bem que o seu misticismo foi ficando cada vez mais leve, né? Desde o Manual do Vampirismo, até o anterior ao Diário de um Mago, até na margem do Rio Pedra. Então eu queria que você comentasse isso, como é que foi essa passagem. Então eu vou responder as três perguntas. A primeira coisa é que eu não posso, de maneira nenhuma, responder pelo Raul. Isso vamos deixar bem claro. Isso é uma coisa que, se alguém quiser perguntar a ele, que, enfim, ache um jeito de perguntar. Eu posso responder por mim. Não houve pacto nenhum, agora sempre houve um fascínio. Ou seja, na época hippie, eu era, nós éramos, toda a nossa geração era, uma geração, vamos dizer assim, cujo contestar valores era básico. A gente não sabia exatamente o que a gente queria, mas a gente sabia perfeitamente o que a gente não queria. Então teve esse prazer, teve esse fascínio. E quando eu me meti, comecei a me meter em magia, eu comecei a me fascinar muito pela esquerda, da esquerda, da esquerda. Ou seja, por aquilo que era transgressão total. E fui me metendo só aqui. Eu não acreditava muito. Eu achava que muito legal, muito bonito, dava para encantar as garotas, entendeu? Mas no fundo, no fundo, esse negócio, pensava eu naquela época, é uma coisa meio psicológica, não funciona muito bem, entendeu? E é só ter um pouquinho de coragem, que não vai me acontecer nada, principalmente porque eu tenho 25 anos, e com 25 anos não acontece nada a ninguém. E levei um cacete. Mas quando eu estava muito próximo, não há pactos, porque essa ideia do pacto, muito, vamos dizer assim, difundida pelo Goethe, pelo Fausto, isso não existe classicamente dentro da magia. Existe uma aproximação lenta e gradual, até que você perde o seu terreno, e já fica muito difícil de voltar. E foi isso que aconteceu, que está nas Valkírias, descrito com todas as letras e palavras, o momento em que eu botei o pé ali, no lago. E eu sabia que se eu avançasse um pouquinho, eu... Aliás, eu não sabia porque eu não avancei. Mas a ideia é que se eu avançasse um pouquinho, eu ia me dar mal. Curiosamente, outras pessoas avançaram, não aconteceu nada. E nesse momento, o que me salvou foi o medo. Quanto à pergunta da Luciana, que eu não respondi, a Luciana me perguntou que, desde a barra pesada do Manual do Vampirismo, até a margem do Rio Pedra... Por que você renega esse livro agora? O livro Manual do Vampirismo? O Manual do Vampirismo. Ele é muito mal escrito. E essa é a única razão, porque o mito do vampiro é um mito que me fascina. Eu comecei a estudar vampirologia na Inglaterra, eu era muito interessado, justamente numa época de profunda negação, onde eu negava muito, vamos dizer assim, qualquer coisa relativa à espiritualidade. vem desse período depois do tal pacto. E eu pensei comigo assim, bom, eu tenho uma necessidade, mas não tenho mais a coragem, porque aconteceu em 1974, toda aquela barra pesada. Então, eu vou estudar mesmo, é vampiro, porque vampiro não existe. E aí, começa a me aprofundar, me aprofundar, me aprofundar, e o mito do vampiro é uma coisa interessantíssima. A ideia do dar e receber, desse ciclo que o vampiro interrompe, porque tudo que o vampiro faz é interromper o dar e receber. Ele só começa a receber, começa a receber, começa a receber. E aí, ele quebra o mecanismo da própria vida, que é feito o coração, né? Sístole e diástole. Então, só para concluir, o vampiro... Deixa eu complementar a pergunta, porque eu li numa entrevista sua que você, aos 18 anos, fascinado com o Fausto, se sentiu tentado ao pacto. Agora você está dizendo, não, não existe essa história de pacto. É, é uma coisa de 18 anos, eu não sabia nada. Eu fui na papelaria e ia comprar um papel, e furar o dedo, e assinar com sangue. Eu achava que isso que era magia. Mas não chegou. Pelo menos em toda magia que eu conheço até hoje, e olha que eu conheço magia, desculpe, mas bem para chuchu, não existe a ideia do pacto. Mas só para concluir, então, a pergunta dela, não é que eu fui fazendo as coisas mais leves, não. Porque eu acho que, inclusive, o meu momento atual não é um momento muito leve, certo? No sentido de que, sempre que há embates de força do bem e do mal, esses embates são muito pesados. Agora, isso sim, que o sujeito vampiro cedeu lugar a outros questionamentos mais, vamos dizer assim, mais importantes para mim, cedeu. E, para completar, ainda sonho em ter um dia, um tempo, para escrever sobre o mito do vampiro, que não tem nada a ver com isso que a gente tanto explora nos filmes da Hammer Productions. Ok, Paulo, vamos à pergunta agora do Eduardo Arai. Eduardo. Paulo, eu vou voltar aqui ao tema da pergunta fatídica do Castelo. Sim. Numa margem aqui. Você não acha contraditório que você, no atual nível de espiritualização que conseguiu, tenha previsto uma morte violenta? Por que teria que ser uma morte violenta? O Eduardo, eu tenho medo de insistir a esse assunto, mas vamos lá. Uma morte rápida não quer dizer necessariamente uma morte pior do que uma morte lenta. ou seja, isso faz parte da vida. Eu espero que isso demore a acontecer, mas isso faz parte da vida. E eu não vou estar sozinho nessa história, como a história já conta de N casos, desde, enfim, pessoas anônimas até pessoas conhecidas e famosas, que pumba, acabou. E acaba, sabe por quê? Porque você cumpriu sua missão. Porque você tem que passar para um outro plano. Não é uma questão que isso é violento, que isso é... Não, pum, acabou o teu sentido da vida, agora vai dar teu próximo passo, vai comungar com essa maravilha que é além da vida, vai retornar num outro momento, entende? E seguir o teu caminho dentro dessa coisa chamada eternidade, que é apavorante. Uma vez eu estava no deserto e comecei a fazer uma meditação sobre a eternidade, e o peso da eternidade, o momento em que você sente que as coisas não vão acabar, é tão angustiante, feito o momento em que você sente que as coisas vão acabar. Ou seja, mas as coisas não vão acabar, e é melhor que cada um viva seus sonhos, compra a sua lenda pessoal, porque é a única maneira de ajudar o mundo. Eduardo, pois não? Paulo, agora falando de um outro, vamos dizer, o pacto do demo que um hippie fez, vamos dizer, que é justamente durante, no fim dos anos 70 você foi executivo da Poligrana. Isso. O que exatamente você fazia na Poligrana naquela época? E como que você avalia aquele tempo? Eu buscava a salvação, Eduardo, porque eu vinha do momento de total, vamos dizer assim, isso que foi em 74, vamos dizer, a minha chegada ao fundo do poço, e nesse momento, que era um momento de ditadura, um momento que, tanto eu feito o Raul, isso eu posso falar pelo Raul, acabamos presos e tudo, esse momento do fundo do poço, onde eu perdi a fé, ou melhor, eu passei a achar que, se Deus existe ou não existe, não é mais meu departamento, eu não quero saber desse assunto. O que me salvou, cara? O que me salvou foi uma coisa chamada trabalho. Você está me entendendo? Os anos que eu passei caretamente, com casamento convencional, bababá, ali na Poligrana, e depois na CBS, entendeu? Preenchendo relatórios, eu dou graças a Deus, e eu não renego, porque foi aquilo que pegou os mil cacos espalhados, de um homem que era eu, que foi desafiar coisas que não compreendia bem. É claro que chegou o momento em que, como tudo nessa vida, o que é bom pode se transformar em mal. Então, chegou o momento que eu tinha que optar entre seguir adiante, entre voltar à minha lenda pessoal, agora que eu estava de novo em pé, ou continuar naquele trabalho que dava dinheiro, que dava isso, que, enfim, podia dar prestígio e tudo. E foi, então, o momento, novamente, da grande ousadia. Ou seja, eu vou largar tudo e vou sair. Paulo, eu ia perguntar para você exatamente como é que foi a passagem da contracultura que você estava mergulhado para o que você é hoje, que é um expoente da cultura de massa. De alguma forma, você adiantou aí. Mas houve alguma perda? Quer dizer, como é que você... Luciana, houve várias modificações. Eu vivi intensamente o movimento hippie. Em vivendo intensamente o movimento hippie, eu não só vi como dentro dele haviam venenos muito sérios, como, por exemplo, a droga, como fora dele haviam mecanismos muito poderosos de distribuição, feito foi o modismo. Ou seja, de repente, uma coisa que, para a gente, era verdade, que nos custava o preconceito, porque hoje em dia é legal a gente falar, mas naquela época a gente andava na rua de cabelo grande e vestido muito louco, as pessoas caíam de cacete. Você está me entendendo? E riam, e ridicularizavam. Entendeu? Havia todo esse preconceito. Isso não acontece hoje com essas coisas que você conta, não, Paulo? Você diz o que é? Toda essa parte esotérica que você conta, as pessoas todas levam a sério, algumas pessoas não levam a sério. Como é que você reage a isso? Eu acho, eu vou responder a isso só para concluir o negócio do movimento hippie, mas eu vou responder isso sim. essa passagem, então, para, vamos dizer assim, para, vamos dizer assim, o expoente da cultura de massa, se dá na medida, na área editorial, se dá na medida em que muita gente da minha geração também está ocupando cargos, vamos dizer assim, que hoje em dia são muito representativos. Então, a minha geração foi uma geração muito marcante e continua sendo uma geração muito marcante. é uma geração que eu acho, por exemplo, que vai revolucionar a velhice. A nossa velhice vai ser diferente da velhice dos nossos pais, feito a nossa juventude foi diferente da juventude dos nossos pais. Agora, como se deu, vamos dizer, esse tipo de passagem? Isso daí, teve esse interregno, teve esse ato, que foi, vamos dizer assim, negar tudo e depois isso vem naturalmente, porque é uma coisa que você não pode deixar morrer, Luciano, são teus ideais. Você pode esconder, você pode fingir que não está mais escutando o teu coração, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas se isso está vivo em você, vai te incomodar até o último dia da tua vida e chega um momento que é entre seus ideais ou você. Então, foi uma coisa natural. Até eu estar sentado aqui, é uma coisa impossível de planejar. Está na lista dos mais vendidos dos Estados Unidos, está em primeiro lugar na França, isso não se pode planejar. mas se você está seguindo, como eu acredito que tem N milhões de pessoas seguindo a sua lenda pessoal, você vai ter as recompensas, pelo menos a própria alegria do bom combate. Com relação à sua pergunta, sempre vai haver, para qualquer pensamento de vaguarda, uma reação. O que a Luciana acabou de colocar agora, existe uma cultura estabelecida. essa cultura estabelecida, ela se renova, mas ela se renova como tudo nessa vida se renova, através de processos traumáticos, através de revoluções. Foi através desses saltos que a história da humanidade está aí. Então, sempre vai haver gente que vai dizer, poxa, isso não acontece, isso é mentira, mas isso faz parte. Se você se mete numa dessas, você tem que saber que ou você vai estar o tempo todo, vamos dizer, para não usar o termo cooptando, para usar o termo mais simples, você vai estar o tempo todo querendo estar com um pé ali e outro pé lá, agradando aqui e agradando lá, ou você vai tocar para a sua frente. Com comprovação científica ou sem comprovação científica? Ciência? Nenhuma. Não tem nada a ver ciência com religião e com arte. Vão ter no futuro, mas o grande perigo, o grande perigo disso é tentar agora dar comprovação científica a todos os fenômenos do próprio ser humano, porque nós estamos, sabe aonde? na idade da pedra desses dons. E não é nem interesse nosso de pedir atestados científicos, nem eu creio que seja interesse da ciência de pedir atestados religiosos, as coisas que ela faz. Agora, para uma pessoa que tem um mínimo de cultura, ela vai ver que tanto cientistas feito artistas, feito, vamos dizer, as pessoas que estão na busca espiritual, elas estão se aproximando. desculpa interromper, mas, Paulo, você às vezes não exerce uma provocação desse preconceito? Quando você diz que você, se quiser, fica invisível, quando você diz que faz chover, faz ventar, você não está provocando as pessoas a te negarem, a te desacreditarem? Eu estou dizendo coisas que as pessoas também podem fazer. Eu estou dizendo coisas de qualquer pessoa que tenha um mínimo, vamos dizer assim. Além de você, quem mais? Eu conheço N, mas por quê? Só se eu trouxesse aqui. Mas não são coisas difíceis. Isso daí não vai mudar nada. O fato de eu fazer ventar ou de eu fazer chover, falo, me exponho sim. Você se expõe? Me exponho, mas o que eu vou fazer? Mas aí, de repente, as pessoas falam, tá, então você fica invisível, então fica. Ah, não, não estou com vontade. Não, não falo isso. Eu estou com vontade. Nem disse que eu não fico invisível. Eu disse que eu consigo andar sem ser percebido. Por exemplo, eu tenho uma testemunha, se você quer um dado concreto, que a Leia tem teado que durante o sequestro do Rubem Medina, eu estava lá e a gente queria tomar um sanduíche. Nem fui eu que puxei muito essa história do ficar invisível. E ela disse, não, os jornalistas estão todos, naquela época, os sequestros não eram noticiados, estão todos ali, eu brincando, estupidamente, diga-se de passagem, disse, Leia, nós vamos até lá e ninguém vai nos ver. E a Leia Penteado é a testemunha que nós atravessamos a barreira de N jornalistas que ficavam dia e noite na casa do Roberto Medina, fomos, tomamos um sanduíche e voltamos. Mas o Paulo... Agora, isso não acrescenta nada, Castelo. Isso não acrescenta nada, entende? Isso apenas, quando eu lanço esse tipo de provocação, não é bem uma provocação a dizer, meus amigos, se você pode fazer chover ou ventar que não muda em nada a tua vida, pelo contrário, cria problemas, cria problemas, cria problemas, entendeu? Você pode fazer coisas muito maiores, você pode encontrar a sua felicidade, você pode encontrar o seu dom interior, você pode transformar a sua vida, que é muito melhor do que concentrar um pouco de energia para fazer ventar. O que eu me pergunto é o seguinte, a imprensa, hoje talvez não, e esse livro até leva um pouco as coisas para um lado, mas a imprensa sempre teve muita dificuldade, por exemplo, de classificar seus livros na célebre lista de best-seller como ficção ou não ficção. Jornais classificam como ficção, outros como não ficção. Agora até resolveram recentemente com essa coisa de exotorismo e alta ajuda. Só o JB, só o JB. Pois é, foi uma solução, aliás, boa, porque é uma coisa que ninguém consegue resolver. O que eu me pergunto é, em relação à tua própria imagem de mago, às vezes me parece um pouco hoje como essa coisa do psicanalista. Hoje todo mundo é psicanalista. O cara se declara psicanalista, abre um consultório, começa a atender e acabou. É mais que com mago, mas não é parecido. Se amanhã eu resolvi me declarar mago, posso te contar mil histórias ou não? Você devia, você devia, você devia. Se você fizesse isso, você estaria dando um exemplo. Qual é? Porque o que falta, o que falta às pessoas é a capacidade de declarar eu posso. No momento em que você diz eu posso... Eu não sou mago. Não, no momento em que você... É o teu negócio. A gente tem o conceito muito convencional e clássico de que mago é o cara de chapéu. Você nunca me viu de chapéu. Já vi de espada. Já vi de capa. Já vi de capa. Já vi de capa. Mas sobretudo, sobretudo, só para concluir, só para concluir a pergunta, desculpe, Rogério. Mas sobretudo, você viu isso tudo sem função do livro chamado Diário de um Mago, que era basicamente uma coisa chamada O Caminho das Pessoas Comuns. No momento em que você assume que você pode, você passa a poder. Não quer dizer que vai ser uma caminhada fácil. Não quer dizer que você não vai quebrar a cara. Mas você tem que ter coragem de dizer eu posso. Existe uma cultura da derrota, Castelo. Existe uma cultura que as pessoas se colocam muito a ou eu já perdi ou ninguém ganhou. Entendeu? Agora, na medida, e nós estamos falando, como eu estava respondendo ao Eduardo, a gente está falando dessa transformação desse dom, na medida em que as pessoas se intitularem mais com essa capacidade, usando o rótulo mago, ou seja, o rótulo que for, de que eu sou um ser humano diferente. Agora, Paulo, eu não tenho só... Espera aí, deixa eu concluir, eu não posso interromper certas ideias, falar de certas ideias delicadas, sendo interrompido a cada minuto. Eu tenho que poder concluir a ideia. Então, a medida em que você se propõe a ser um ser humano diferente e você conta com a revelação, você conta com a presença do Espírito Santo, você consegue operar milagres. O JB publicou uma belíssima matéria no sábado passado onde ele dizia, cara, acreditar em Deus é muito fácil. Todos nós, no fundo, temos dentro do nosso coração um espaçozinho para dizer a gente acredita em Deus. Agora, acreditar em milagres é muito difícil. Acreditar em milagres significa que você está admitindo que uma força está te escutando. E isso, como nós, desde criança, temos, vamos dizer assim, os momentos de rejeição da força superior que antes era representada pelo nosso pai e depois é representada pelo nosso patrão e chega um momento que é representada por Deus não nos escutar, entendeu? A gente começa a negar esse nosso poder. Então, quando eu desafio, voltando ao que a Cíntia já falou, quando eu desafio através disso, muitas vezes me expondo, entende? Pode saber de uma coisa, Castelo, eu estou me expondo e pagando preço por coisas que eu acredito. Então, se eu sou chamado de ridículo, se eu sou chamado disso, se eu sou chamado daquilo, isso, embora, às vezes, doa, mas isso é muito pequeno perto daquilo, da satisfação que o meu coração está tendo. Não a nível de exibir nada, porque hoje em dia eu não precisaria disso e continuo falando isso. Mas a nível de dizer, poxa, eu estou respeitando o ser humano que existe dentro de mim e a pessoa de fé, com altos e baixos, que existe dentro de mim, diga desculpe. Ok. Quem pediu a pergunta? Eugênio? Pois não, Eugênio? Todo mundo aqui quer perguntar. É, todo mundo. Desculpe, eu te interrompi, era você. Que você respondesse um pouco mais, porque eu tenho muitas perguntas aqui, as pessoas gostam de me perguntar. Então, só trazendo o telespectador, olha, o senhor Paulo Erendade Júnior, o senhor Geraldo Gomes Gatolini, que é jornalista de Jundiaí, o senhor Luiz Antônio Vilaça, aqui de São Paulo, e o senhor Pedro Bonalho, também aqui da Vila Maria. Todos eles querem saber qual é a semelhança que existe entre o que você diz e a doutrina espírita. Eu sigo a tradição católica, mas eu acho que todas essas doutrinas se encontram, doutrinas, tradições, religiões, elas se encontram numa busca muito honesta, no sentido de você chegar a algum ponto. Eu tive a ousadia, talvez pior do que aparecer com capa e espada, de dizer que, embora eu receba muitas cartas do bispo, vamos dizer, das pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus, me condenando, e nem sempre são cartas muito assim, poxa, você não... Não, por favor, volte ao caminho. Existe até uma delicadeza. E, embora eu discorde de alguns métodos dele, eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer nesse momento é a intolerância religiosa. É botar um homem feito esses atrás das grades. Então, voltando à tradição espírita, doutrina espírita, ou doutrina católica... Desculpa, Paulo, ele não está atrás das grades por questão religiosa, né? Ele esteve. Ele foi colocado por outros problemas que envolvem... A gente já é suficientemente maduro para saber que é possível manipular tudo. Inclusive, eu não estou aqui também, não quero aproveitar para ficar só defendendo. Mas nós sabemos como essa manipulação é fácil, né? No caso dele, você acha que foi manipulada por questão religiosa? Eu acho que a questão religiosa começou e depois provocou a questão política. Acho e assino embaixo. Só uma coisa. Embora não discorde, hein? Discorde do Bispo Macedo e ele não gosta de mim. Você falou agora há pouco que você acha que precisa declarar que faz chover e que faz ventar, como foi dito aqui. E... Eu acho, assim, da minha parte, você tem uma nobreza particular que você não tira proveito pessoal desse tipo de declaração. Você poderia estar explorando a crendice popular de um monte de maneiras. Vendendo consulta, criando igreja, tá? Mas, por outro lado, você não faz nada disso. Me parece que você não vende consulta. Nem tua palestra paga. Então. Mas, por outro lado, acaba ficando meio folclórico, meio engraçado. São declarações que parecem ou bravatas, ou você está contando vantagem. Porque eu sei fazer chover. Em muitos lugares, fazer chover mudaria completamente a vida de muita gente. Eu nunca conseguiria fazer chover a esse nível, hein? É concentrar a umidade e cair, mas... Pois é, mas é o que se diz, né? E você acabou de dizer, não, eu posso fazer chover, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer muita coisa, sim. Então, eu queria voltar a esse ponto porque fica uma coisa meio gratuita e uma coisa que desafina um pouco da sua imagem atual. Certo. Você dizer certas coisas e não fazê-las. Olha só, tem muitas coisas... Você admite que é um craque de marketing? Não. Tem muitas coisas. Esse negócio parece que é um truque de marketing, mas você não tira proveito direto. Olha, se fosse um truque de marketing, eu tiraria proveito. E tem... Segundo, se fosse um truque de marketing, toda editora teria seu Paulo Coelho e toda gravadora teria seus Beatles. Entende? Isso não são coisas que você pode planejar. Muito pelo contrário, você sabe que a imprensa, desde o começo, só fez cair de pau. Agora, pela primeira vez, na margem do Rio Piedra, eu sentei e chorei, que eu tive a alegria... Eu não pensava que eu fosse ter essa alegria, não. Eu achava que era indiferente a crítica favorável ou desfavorável. Mas, de repente, sábado passado, eu tive a alegria, de fora, no órgão do PT, que o Augusto de Franco fez uma bela crítica, e outras manifestações esporádicas... Na teoria e debate, você está falando. É a tendência e debate. Na teoria e debate. Eu tive a alegria de ver a crítica positiva. Então, é muito surpreendente que haja um marketing em cima de uma coisa que todo mundo fala mal. Entendeu? Ou seja, que a maioria, durante anos, Luciano... Ah, Paulo, todo mundo está... Anos. Anos, anos sim. Não falem mal, mas falem de medo. Anos sim. Isso não dá muito resultado. Você não pode planejar ser o grande vilão, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, principalmente você lidando com coisas que é a força da luz. Entendeu? Então, voltando à tua pergunta, o que acontece? Por que eu não faço essas coisas? Não é porque eu seja um cara bonzinho, não. Eu tenho vários defeitos. Eu não faço essas coisas porque eu tenho temor de Deus. e a segunda coisa, essas contradições que você citou, o negócio de chover e ventar, elas estão presentes desde o começo da minha vida. Tá? Nós há pouco tempo estávamos falando aí do momento da época que eu flertei. Flertei não, fui fundo na esquerda da magia. Tá legal? E daí por diante. Por que a esquerda é o lado ruim da magia? Então, a direita da magia é a direita da magia. A direita da magia. Vamos mudar, vamos mudar. Vamos mudar. A direita da magia. Pois é. Então, quando eu fui na extrema direita da magia, entendeu? E outras coisas que foram acontecendo no decorrer da minha vida, poxa, eu tenho que enfrentar isso. Entende? Eu só tenho uma salvação, Eugênio. É falar a verdade. Se eu começar a inventar coisas, eles me pegam no primeiro. Não quer dizer que eu não seja um cara, evidentemente, que eu não vou estar falando tudo. Paulo. Mas sempre que eu sou pensado, eu só tenho uma saída que é falar a verdade. E como dizia Jesus Cristo muito bem, é a única liberdade. A verdade te liberta. É a única definição da verdade. Fiz essas coisas, assumo, e como assumo o meu momento presente, se não, não ia escrever um livro sobre a Virgem Maria, ainda ia estar faturando, vamos dizer, entre aspas, todo o dito marketing do clássico esoterismo. Quem vai ganhar a eleição para a presidência da República do Brasil? Simples e direta, não sei. Mas como é que você é politicamente? Ou esse negócio de política é uma coisa muito terrível? Não tem candidato? Não, você acha que política é uma coisa importante, você participa, e também quem vai votar? Eu acho que é a obrigação de todo mundo, é a obrigação de todo mundo participar. E como eu falei, eu considero o meu trabalho político, não dentro da política convencional, entendeu? mas eu considero o meu trabalho altamente... Você dá consultoria para algum candidato ou não? Não. E a política convencional, como é que você é? Eu acho básico, quer dizer, eu acompanho todo dia, leio tudo, eu não vou declarar em quem eu vou votar, evidentemente, mas é evidente que eu acho que a obrigação de todos nós é as páginas políticas do jornal ter uma posição política, o que não significa declarar seu voto. Por que você acha que não pode declarar? Porque eu acho que nesse momento não seria... E o seu voto passado, você pode declarar? Nossa, foi Lula. Eduardo, pois. E foi no primeiro turno o Roberto Freire. Ô, Paulo. Eduardo. O pessoal da geração hippie, quer dizer, os que eram mais expoentes e tal, eles voltam agora à cena psicanalítica norte-americana com pesquisas sobre a consciência e pesquisas científicas, quer dizer, deixando de lado o aspecto da droga, né? E, quer dizer, alguns pontos de contato também com essa onda da nova era e tudo mais, só que tentando dar um aval científico para a coisa ao invés de cair na questão mística, esotérica. Você tem contato? Evidente que faz parte da minha obrigação, inclusive eu estou lendo um livro sobre isso, agora nesse momento, por acaso, trouxe aqui para São Paulo, que é um livro sobre as pesquisas científicas com a oração, com a capacidade da prece e de curar. se chama Healing Words, as palavras curadoras, as palavras que curam. Eu acho que as pessoas dentro da área, vamos dizer, científica, estão fazendo grandes revoluções, tá? E eu acho que o maior expoente, pelo menos até agora, é Stephen Hawking, onde o trabalho da breve história do tempo é de uma profunda magia, tá? Agora, daí, a tentar o aval científico, eu acho um caminho muito perigoso, porque a nossa geração tem que aceitar o mágico. Nós não temos que nos prender à base científica que está realizando as coisas que tem que realizar para justificar nossas crenças. Porque eu vou te dizer o seguinte, o amor não é científico, e no entanto, nós amamos. a fé não é científica, nós temos fé. O que é a fé para você? A fé é um ato de vontade. A fé é o momento em que você senta, e graças a Deus que você me faz essa pergunta, porque muita gente diz, pô, eu não tenho fé. E sabe como é que tem fé? Você senta numa cadeira assim e diz, eu tenho fé, pronto. A partir daquele momento, a semente está lançada. Não tem nada a ver com uma espera, uma... Pode acontecer, existe, evidentemente, eu estou simplificando a coisa, existem processos traumáticos que vão desde um êxtase, você está caminhando na rua e, pum, você vê uma coisa maravilhosa, como, de repente, uma perda, né, como uma revelação, tá? Mas, para a maioria das pessoas, a fé é um ato de vontade. No momento que você diz, ó, tudo bem, até parece que eu não tenho fé, porque eu não acredito nada, mas, na verdade, eu tenho fé. E todo dia você diz, eu tenho fé, e a fé volta. e isso sim, isso é uma coisa muito mais importante do que você provar cientificamente, porque é isso que nós temos que sair. O que é a revolução, a grande política que a gente estava falando? É você sair, vamos dizer assim, de um processo acadêmico de conhecimento. Você faz o primeiro gal, o segundo, o terceiro, e vai acumulando cultura e conhecimento para um momento, para um novo tipo de, vamos dizer assim, de aprendizado, que é a revelação. É você aceitar que você já sabe e procurar desenvolver isso. Paulo. Claro que existem comprovações científicas a esse respeito, mas não é por causa delas que eu estou falando isso, não. Estou falando isso porque é o ato de fé, é um ato de vontade e imediato. A pergunta do Araya, antes da pergunta do Araya. Mais rápida, né, a resposta. Paulo, você se assume aí como um seguidor da tradição católica. Isso. Gostaria que você compare as suas posições com as posições do Vaticano sobre, por exemplo, reencarnação, controle de natalidade, uso de preservativos e aborto. Então, eu não vou me comparar com a figura que eu vou aceitar, tá? Evidente que eu tenho minhas opiniões muito pessoais, muito próprias, a favor dos preservativos, com certeza da reencarnação. Quais foram as outras que vocês estão? Aborto. Aborto? Não, aborto eu sou contra. Aborto eu sou contra. E, bom, enfim. Agora, na medida em que eu escolhi essa praia, Eduardo, eu tenho que aceitar. Eu posso, eu posso não, não, vamos dizer assim, não compreender, mas eu tenho que aceitar. E tenho que seguir o velho teorema de Galileu, meu amigo. Entendeu? Que é o seguinte. Tá bom, a terra está parada, o céu, a terra está se movendo. Não, a terra está parada, o céu que se move, eu vou aceitar isso, mas continua a terra se movendo em torno do sol. Eu acredito que todo esse crescimento religioso, ele vai se dando pouco a pouco, a própria igreja vai se adaptando, e eu espero que haja modificações. Agora, questionar a minha fé, não vou, vou aceitar, vou engolir. E muitas vezes, vou até passar vergonha, mas vou, em nome da fé. Paulo, o senhor, o senhor Adalberto Pinheiro, que é nosso telespectador de Janópolis, quer saber o seguinte. Qual é o tamanho da sua fortuna? Não é do departamento dele. Próxima pergunta. Mas consta que é de 2 milhões de dólares, que você já ganhou com seus livros, os 2 milhões de dólares. Eu já ganhei dinheiro com meus livros, ganho, espero ganhar mais. O que você faz com o dinheiro? Gosto. Como é que você gasta? Ah, bom, eu gasto... Ninguém pergunta essas coisas para os outros, só se pergunta para cantor, escritor... Só para quem ganha dinheiro. Só para quem ganha dinheiro. É, porque eu te dou o que você quer saber. Eu também pergunto. Bom, a maneira... Tem um patamar abaixo do pau, ninguém quer saber. Não, eu falo isso que dizem que você é um cara muito modesto nos hábitos, muito austero, mora no mesmo... Que mora no mesmo apartamento há 14 anos. Aí vai parecer ridículo o que eu vou dizer, mas eu vou dizer... O que você faz com o dinheiro? Eu praticamente gasto muito pouco. E aí? O dinheiro... Aí o que eu vou fazer? Fica no banco. Não, não tem tempo para ficar pensando nessas coisas. Agora, é claro, se amanhã eu quisesse convidar o Eugênio Butch para ir até a Austrália tomar um café da manhã e voltar, eu podia fazer isso sem afetar o meu dinheiro. Agora, Paulo, você acha que esse plano real vai dar certo? Eu torço com o brasileiro que dê. Qual é a sua avaliação? Não, não existe avaliação esotérica desse plano. Não, não existe avaliação esotérica desse plano. Não, olha, é uma coisa. Não existe avaliação esotérica, mas existe uma maneira muito particular tua de sentir o que está acontecendo. Isso é verdade. Eu me lembro de um encontro que a gente teve, que você me disse que o color tinha um brilho... Não lembro o adjetivo que você usou. Um brilho diferente nos olhos. Um brilho... Não sei se estranho, se maligno. E estava aquela... Não, foi antes. Foi antes da... Antes dele se eleixar. Foi antes. Estava no início daquele processo. E você tinha uma percepção de que ele era muito poderoso. Você dizia, existe muito poder atrás do color. Isso. Vamos dizer assim, uma pessoa normal entende muito poder como um esquema do Estado, aliança de classes, políticos organizados, dinheiro. Isso é poder. Você parece que percebia aquilo de uma maneira diferente, que te levava a dizer, existe muito poder atrás dele. Uma coisa além de dinheiro, políticos organizados e tudo mais. Isso. Como é que o político, o universo político bate na tua cabeça? E como é que você percebe hoje o plano... Real. Real. E a possibilidade de êxito, a energia das pessoas? Como é que se traduz isso na tua... Eugênio, existe uma coisa chamada desmontar o futuro. Se você... É evidente que eu sou uma pessoa dedicada a ver esse tipo de coisa. E é evidente também que, por N circunstâncias, a minha opinião pode ser até, às vezes, ridicularizada, mas ela pesa. Pesa mais porque existe, evidentemente, dentro desse processo da magia, né? A primeira coisa é que ela abstrai a ideia do tempo. Isso que eu estava falando do Stephen Hawking, que a breve história do tempo é, não tem tempo. É tão breve essa história porque ela liquida logo com o assunto. Tá bom? Então, eu falo, como cidadão, que esse plano precisa dar certo. Agora, eu não gostaria de responder enquanto mago, embora eu te digo que eu já tenho a minha avaliação, porque eu vou desmontar, através das minhas palavras, esse futuro. Eu fiz três previsões públicas. A primeira no JB, 1º de janeiro de 1986. A Luciana pode ir lá e vê e está lá. Em março, vai haver um plano que vai mudar tudo e o Brasil vai entrar para o primeiro mundo. Dito e feito. Mas ninguém me conhecia em 86. Depois, eu fiz uma previsão na Marília... Em 86, você fez uma previsão para agora? Não, para março de 86. Perdão. Para março de 86. Perdão. Para março de 86. A segunda previsão pública que eu fiz foi na Marília Gabriela. Acabou de entrar o governo Collor, eu disse... E ela disse, e aí? Eu disse, em 92, acaba. E Marília Gabriela, genialmente, colocou no ar isso antes de começar a entrevista com ela. Isso, o Collor te procurou. Me procurou. Foi depois disso? Não, isso foi quando tinha acabado de entrar o governo. Tá, mas a gente procurou depois de você prever que o governo ia acabar em 92? Se quiser, eu conto inclusive em detalhes esse encontro com o Collor, que eu já contei aqui. E a terceira previsão foi com o Jô Soares, que me perguntou, brincando, quem é o caso da ministra Zélia Cardoso de Mello? E eu disse, as iniciais são BC, entendeu? E está gravado. São três coisas. Uma está impressa e duas estão gravadas. A Marília Gabriela botou no ar e espero que o Jô bote no ar na minha próxima entrevista. Você não quer fazer uma previsão sobre o Rollo de Vida? Então, não, não. Você fez outros três programas, hein? Não, eu fazendo essas três previsões, eu corri sérios riscos. Primeiro, de que não entrasse o plano cruzando. Segundo, de que eu desmontasse o futuro do Collor, ou seja, a queda. E a da Zélia, tudo bem, não era uma coisa tão séria assim. As outras duas eram sérias e mexiam com coisas muito sérias, porque mexiam com a vida dos brasileiros. Desde então, eu tomei como base que eu não faço mais isso. Porque não é que eu estou brincando de dar demonstração aqui dos meus poderes, tá? Mas isso é uma coisa muito séria, tá? E, graças a Deus, eu não preciso disso para mostrar o meu trabalho. Mas você não faz mais isso publicamente, internamente? Claro, faço, faço. Para consumo próprio, você faz? Para mim, faço. Para consumo próprio, eu faço. Pois não, Castelo. Bom, Paulo, eu queria te fazer uma pergunta, ainda nesse tema de fé e política. Acho que a fé, a campanha agora está clara, né? Quer dizer, as pessoas que vão votar no Fernando Henrique, em grande parte, vão votar porque tem fé no plano real. E as pessoas que vão votar no Lula, porque tem fé num trabalhador como nós, que vai fazer um governo bom, então, para todo mundo. Afeta muito presente, eu acho, na política. Eu li que você, que o PDT quis te convidar, o Marcelo... Não, eu não citei o partido, não citei o partido. Bom, eu li que era o PDT, para ser candidato a deputado federal. Eu te pergunto, a magia ou os magos, não necessariamente você em particular, teriam hoje um espaço para atuar na política de uma forma, enfim, de uma forma útil? Não sei. Ô, Castelo, eu repito que eu me acho um animal político, acho que eu estou atuando nesse momento na política e acho que, junto com N mil pessoas aqui no Brasil e no mundo, estamos fazendo uma revolução, uma verdadeira revolução, tá? Quanto ao espaço da política, eu, particularmente, não aceito. Não só não é meu departamento, como eu não estou, vamos dizer assim, me afastando da política porque não me candidatei a deputado, tá? Agora, o departamento de cada um, que seja, entendeu? Eu não posso falar pelas outras pessoas que estão ligadas com isso. Posso dizer, muito cuidado. Muito cuidado porque a política cósmica, entende? Nesse sentido, é um pouco diferente da política convencional. Eu falo, você fez um cálculo já que você tem 20 milhões de leitores no mundo. Isso não te dá uma carga de responsabilidade maior nessa, exercendo esse animal político que você é? Vide a pergunta do Eugênio Burt, ou seja, me dá uma carga de responsabilidade tão grande que eu não posso responder essas perguntas, sabe? Eu não posso fazer esse tipo de previsão porque se eu estou há anos dizendo que a magia é o caminho das pessoas comuns, se as pessoas estão todas empenhadas e juntas nesse crescimento espiritual, tá? Como é que eu vou ficar fazendo previsão se todos nós temos essa capacidade interior? Paulo, eu li uma das suas pesquisas aqui em que você falava da existência de magos picaretas. Foi, a revista da Veja. É. Como é que uma pessoa comum, como eu, por exemplo, pode distinguir um mágico mago picareta de um mago não picareta? Meu amigo, Jesus tem uma bela frase a esse respeito. Ele diz assim, pelas árvores, pelos frutos você conhece a árvore. Eu acho que, na medida em que você caminha um pouquinho e vê uns frutos ruins, se afaste, porque não é uma boa árvore para você. Eduardo, pois não. Paulo, você já escreveu rock, já trabalhou com teatro e agora se adentra à literatura, né? Mas, mesmo assim, você ainda não pensa em voltar ao teatro ou trabalhar com música? E, mesmo com a música, como você vê o rock, que você foi um dos responsáveis pela adaptação do rock aqui no Brasil, né? Como você vê isso hoje em dia? Eduardo, eu sou muito afetivamente ligado a isso. Então, é claro que eu tenho aquela coisa que já pode ser até uma senilidade de achar que a música do meu tempo era melhor que essa de agora. Mas isso o meu pai também achava e o avô, meu avô também achava. Isso faz parte de cada geração. E eu, quando parei de compor, eu parei no auge do sucesso. Ou seja, eu tinha uma música com a Elis Regina, chamada Me Deixas Louca, que estava gravada e estourando, e eu disse, isso não é mais a minha verdade. Entende? Aí você tem que ser honesto. Ou eu me tornava um burocrata da música, ou eu me tornava uma pessoa que ia fazer aquilo por fazer, e botar um taxímetro na máquina, feito em um período de 77 a 79 eu fiz. Me deu dinheiro, mas não deu nenhuma satisfação, tá? Ou eu ia partir para uma aventura. E foi o que eu fiz, graças a Deus. Graças a Deus. O que você escuta em música hoje? Luciano, eu escuto tudo. De Chitãozinho e Chororó até Wagner, que eu adoro. Entendeu? Nessa linha, Paulo, qual é o livro que você está lendo hoje? Hoje, hoje, estou lendo esse Healing Words, que é sobre a prece, e acabei de ler a coleção do Calvin e do Haroldo, que eu acho, não sei se você conhece, são os quadrinhos. Calvin, para mim, é a síntese desse momento, entendeu? É maravilhoso. Araia, por favor. Paulo, os seus dois primeiros livros da nova fase, vamos dizer, a fase de Guerreiro da Luz, como você se define, que são o Diário de um Mago e Alquimista, foram lançados por uma pequena editora do Rio, editora Eco, se não me engano, né? E eles passaram meio desapercebidos quando foram lançados. Por quais artes mágicas eles passaram por uma grande editora e viraram best-sellers? Você sabe que eu não só tive essa experiência no Brasil, como eu tive nos Estados Unidos, tive na Argentina e tive na Espanha. Nas outras, não. Já teve o apoio do sucesso mundial. A maior arte é o leitor. Se o leitor gosta, ele recomenda. Não tem livro na livraria, o leitor anda a dez, entendeu? A editora não faz nada de divulgação, o leitor faz, entendeu? E, de repente, o livro começa a acontecer. Demora. Eu comecei a ser entrevistado pelos grandes órgãos da Argentina esse ano, esse ano. Diferente da França, que foi sucesso imediato, da Austrália, que foi sucesso imediato. Os Estados Unidos demorou um ano. Mas só tem um segredo. É o leitor. Você sente uma recepção diferente do leitor europeu, do leitor brasileiro ou latino? Olha, Eduardo, eu não conheço bem o leitor europeu. Porque eu sempre vou em tour, eu passo, eu sinto o mesmo carinho. É engraçado. Eu sinto o mesmo carinho, os caras vêm e falam e demonstram aquele amor que raramente um escritor tem a possibilidade de desfrutar, que é um trabalho muito solitário. E eu fico muito agradecido com isso, mas a essência do leitor eu não tenho, o feito eu tenho aqui no Brasil. Agora, eu sinto isso, para mim, é um mistério. É um mistério. Eu estou vendo a receptividade tão grande nesses diversos países. Agora, Paulo, o senhor Alexandre aqui, Bonardi, é uma pergunta meia polenta, eu aproveito. Paulo, uma pergunta meia polenta, 200 perguntas meia polenta. Então vamos colocar mais uma. O senhor Alexandre Bonardi, que é da Vila Marinha, pergunta o seguinte, se você declarou agora há pouco que votou no Roberto Freire e depois no Lula, ele diz, não é contraditório isso com a tua fé? O que é que tem de contraditório? Não. Pronto. Não é tão polêmica a pergunta. Eu tenho uma pergunta, você estava falando de receptividade de leitor. Você não vê uma grande diferença entre o leitor brasileiro e o leitor estrangeiro, mas você vê uma grande diferença entre o crítico brasileiro e o crítico estrangeiro, você já se referiu a isso algumas vezes. Você acha que a crítica brasileira é implacável com você e você não vê esse mesmo comportamento na crítica fora do país? Eu posso explicar isso facilmente. A crítica brasileira foi implacável comigo, porque eu era brasileiro, mas a crítica internacional foi muito generosa comigo, porque eu era estrangeiro. E é implacável com os Paulo Coelhos dos seus lugares. Você está me entendendo? Isso é normal. Isso não tem nada de mais, isso não me molesta, isso não me agride. Não te incomoda ser criticado, ser acusado de escrever mal, de cometer erros, erros de concordância que você atribui à magia ou... não incomoda a sua vaidade, porque você é uma pessoa vaidosa. Como todos nós. Incomoda? Sim, sim. Não, não incomoda. Nem um pouco, senão eu já tinha corrigido os erros. É claro que me agrada uma crítica favorável, mas não me incomoda uma crítica... Senão, eu já tinha, não cabelos brancos, mas estava careca de arrancar os cabelos. Que influências literárias você reconhece no seu trabalho? É engraçada essa pergunta, porque eu vou citar uma pessoa que não tem nada a ver com o meu trabalho. É Harry Miller. Foi o primeiro cara que eu li e que antes eu tentava elaborar, formular essas coisas todas. Eu era existencialista aos 16 anos, aquelas coisas que achava que ser existencialista era se vestir de preto e ficar... E, de repente, eu descobri a grande jorro de expressão de Harry Miller. E me deu uma grande liberdade. Pode não funcionar para ninguém, mas para mim funcionou muito bem. E outro que é um escritor que eu sigo relendo sempre é Borges. Inclusive, a lenda persa que Borges escreveu é que o meu livro Alquimista se baseia. Paulo, sobre o Alquimista, a Paula, nossa telespectadora aqui de São Paulo, quer saber o seguinte. Como é que está a produção do filme que o roteiro é o Alquimista? É engraçado, porque ao contrário do que a gente vê no cinema, eu tinha duas alternativas. Ou eu ficava morando dois anos em Los Angeles, ganhando um salário X e participando do roteiro, ou eu simplesmente me afastava e acreditava que aquilo ia correr tudo bem, porque são os mestres, são os artistas, nós estamos falando de Hollywood, os caras sabem fazer cinema. Por reino e coisas, é claro que eu decidi não aceitar ficar dois anos morando em Los Angeles. Essa é a minha terra, citando outro clássico que eu adoro, que é Tolstói, que dizia muito bem, é a sua aldeia que te dá o poder universal, o que acontece no mundo, acontece na tua aldeia. É desse país que eu sou, é esse país que eu me orgulho de ser. Eu não podia ficar dois anos em Los Angeles. Quanto ao filme, ele está andando muito bem, mas como qualquer neto. Eu sei pouco dele, mas vai sair, se Deus quiser. Você, Paulo, tem alguma mágoa da imprensa brasileira, de uma maneira geral? De jeito nenhum. Nem no período em que você ficou menos conhecido, de repente você ficou uma pessoa conhecida, vende muito livro, nós estamos aqui, que você recorde-se vendedores de livro, e hoje a imprensa toda abre para você espaço. Você tem alguma mágoa desse período em que esse espaço não se abriu? Absolutamente, absolutamente. Absolutamente, ao contrário, a imprensa me ajudou, como é que eu posso ter mesmo, é como alguém falou aqui, falem mal, mas falem de mim, em determinado ponto, de jeito nenhum. Inclusive, tem pessoas que, embora tenham caído de pau no meu trabalho, estão sentadas hoje aqui e nós nos tornamos amigos. Quer dizer, essa mágoa não existe. Castelo, não é você não, mas é pela ordem. Não está. Não é ele não. Olha só, eu li uma entrevista sua em 90, você dizendo, alguém te perguntava sobre futebol, entre Romário e Roberto Dinamite, e você dizia que você preferiu o Romário como jogador, mas que o Roberto Dinamite seria uma pessoa muito mais importante na história do futebol. Acontecimentos recentes mostram que você errou. Que vergonha. Eu gostaria de saber como é que é a tua relação com o erro, magia e erro, enfim. Como é que o mago sabe que é? Constante, constante, constante. Eu acho que a primeira coisa que você faz para você seguir esse caminho é não ter medo de errar. Primeiro, isso não foi uma previsão, vamos deixar bem claro. Isso foi uma opinião do torcedor. Quer dizer, não depõe contra os seus conhecimentos de magia, mas talvez de futebol. Ah, isso total, total, total. Mas, com relação à coisa que impede muitas pessoas de seguir o caminho é o medo de errar. E nada nesse mundo se faz sem erro. Nada. Eu, possivelmente, aqui, durante essa hora e 15 minutos que nós estamos juntos, eu já cometi alguns erros, desde de português até de coisa... Mas é isso que vai me impedir de estar aqui, de me expor? Entende? Não. Isso faz parte da vida. E faz parte da vida. Você errar no seu trabalho, você errar na sua busca espiritual. Agora, como dizia muito bem não sei quem, o segredo da vida consiste em cair sete vezes e se levantar oito. Pronto, ganhou. Paulo, tenho aqui a telespectadora, dona Suzana de Oliveira, Liberona de Santos. Ela pergunta a você o seguinte, como é que você, na sua compreensão de bruxo, explica ou entende o que está acontecendo, por exemplo, em Ruanda? Culpa nossa. O mundo tem uma alma. Os alquimistas dizem, o mundo tem uma alma. E isso que a gente está falando... A nossa de quem? De toda a humanidade ou dos países que o colonizará? Sua, minha, dela, dele, dele e do cameraman que está ali atrás. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Os alquimistas falam, o mundo tem uma alma. E a energia que a gente vai botar nessa alma é que vai transformar o mundo. Tudo está interrelacionado. A gente não pode tocar, a gente não pode ver, então a gente não acredita. Mas é o nosso desânimo, a nossa omissão, a nossa incapacidade de se indignar com a injustiça é que faz com que as coisas aconteçam em Ruanda e na Candelária. E o que está acontecendo na Candelária é culpa do chinês também. Nós somos todos interrelacionados. A floresta amazônica afeta o Polo Norte. Isso se chama a alma do mundo. E por isso que eu prego e que eu digo, esse crescimento interior é fundamental. Você tem que projetar ali seus sonhos, você tem que se permitir crescer, você tem que jogar ali uma corrente de felicidade. Porque através dessa corrente de felicidade é que nós vamos deixar transformar esse mundo. Enquanto isso não acontecer, milhares e milhares de pessoas vão continuar morrendo. Por nossa culpa. Por nossa culpa. Você acha que você vai parar de escrever um dia ou você... Ô, Luciana, quem sou eu? Essa previsão eu não faço. Essa eu não faço. Isso daí, existem momentos em que você tem que saber muito bem o que você quer na vida. Em outros que você tem que se abandonar. Entende? Em que Deus te guia um pouco. Você segura na mão dele, comete os erros. Entende? Peça, mas você tem que seguir adiante. Mas você tem momentos... Você já sabe o próximo livro, o último ou não? Não, o mais recente. E você tem, o mais recente, você tem alguma angústia, tipo, quero escrever e não consegue, dá branco, essas coisas? Ô, Luciana, eu não me permito. Eu acho que a inspiração também exige o rigor. Então, eu posso até não conseguir escrever, mas que eu vou ficar de castigo sentado diante do computador, vou. Então, nem que seja que é muito chato ficar diante do computador, eu escrevo. Agora, tem uma coluna diária na Folha. Não é uma tarefa fácil. É todo dia, 365 dias por ano. Entendeu? E em 11 linhas, que eu tenho que pensar em 11 linhas. Você sabe o que é pensar em 11 linhas? É a coisa mais difícil do mundo. Porque eu escrevo em 5 minutos a coluna de meia parna e passo 1 hora para transformar em 11 linhas. Mas tem que fazer? Faça. Porque essa é a responsabilidade. Tem uma coisa que é um pouco contraditória. Você disse agora há pouco que o que acontece em Ruanda, o que acontece... E o que acontece no mundo inteiro é culpa de cada um de nós. Tem uma contradição entre isso e você dizer que a gente deve perseguir o que você chama de lenda pessoal. ser feliz e projetar essa felicidade. Isso. Ora, culpa nos leva um pouco para baixo. Se a gente se sente culpado, a gente vai um pouco para baixo. E para ser feliz, a gente tem que se libertar da culpa. Então, tem uma contradição aí e tem uma outra contradição por baixo, que é... O fazer alguma coisa para melhorar isso não é ir atrás desses problemas voluntariamente, trabalhar ali, levar comida para quem precisa e tudo mais. E isso não é nenhuma felicidade, nenhuma realização. A sua pergunta foi dividida em duas partes. A primeira, sempre que você tem uma postura religiosa, você termina tendo uma postura ética. Você não pode enfrentar Deus face a face, aliás, ninguém pode, mas vamos dizer, você não pode penetrar no mundo espiritual impunemente. Você tem que ter uma ética. O teu próximo está na tua vida e você não pode afastá-lo. É a base do ensinamento de Jesus, amar ao próximo com a ti mesmo. Então, na medida em que você vai crescendo, você vai tomando conhecimento do teu próximo. Aí entra a magia, que é muito difícil de explicar agora em cinco minutos, mas você joga uma vibração positiva e você estimula outras a fazerem a mesma coisa. Outros a fazerem a mesma coisa. Existe uma teoria científica longa, chamada Teoria do Centésimo Macaco, que eu não quero me estender aqui. A segunda parte da sua pergunta tem que ir lá, sim. As pessoas que puderem ir lá vão. As pessoas que não puderem ir lá, mandem mantimento. As pessoas que não puderem mandar mantimento, rezem. Você faz o quê? Bom, entra no departamento dinheiro e entra no famoso departamento, se eu vou dizer aqui o que eu faço com o meu dinheiro. E isso eu acho que seria exibição. Exibição e criminoso, não, porque eu posso estar, não estou dizendo nada, entendeu? Mas eu procuro, eu sou uma pessoa consciente dos problemas do meu tempo, sobretudo consciente de que todos nós vamos morrer, que não se leva dinheiro para outra vida. Então, evidentemente que eu procuro ajudar da maneira do possível. Paulo, tem aqui a pergunta do senhor Alceu Patrício, que é de Araraquara, no interior de São Paulo. E ele pergunta o seguinte a você. Como é que você se sente sendo usado por Lúcifer para conseguir os seus resultados contra Deus? Segunda parte da pergunta. Quem é essa luz que você fala? É Deus ou é Lúcifer? Não sei, é uma pergunta... É uma pergunta que não merece a pena ser respondida. Porque parte de um pressuposto que não é verdade. Não, toca para frente. Pois não, Eduardo. Você disse, uma vez que tem um mestre, aliás, várias vezes tem um mestre, que mora em Amsterdã, daquela ordem mágica que você pertence. Como que ele vê, ou como que a ordem vê, essa sua exposição como escritor, que até faz você arriscar a sua própria vida? Não, arriscar a própria vida é um exagero, porque todos nós estamos arriscando a vida a partir do momento do nascimento. Existe uma coisa que é fatal, que é viver. Sempre acaba-se morrendo quando se vive. Não dá para escapar. Agora, como ele vê, ele vê com muita cautela. E eu também. Mas ele, você não pode revelar quem ele é. Mas não é porque seja segredo, é porque ele já me pediu para não revelar, porque senão vai acontecer, como tem acontecido às vezes, de pessoas irem lá. E dentro dessa tradição que não quer dizer verdade, que não quer dizer nada, entendeu? É apenas uma fraternidade, um compartilhar de conhecimento, ele não quer aparecer. Ele acha que a missão dele... Mas como que é a reação mesmo, assim, da ordem? Ele é preocupado comigo. Preocupado em que termos? Ele diz, Paulo, cuidado, me dá uns toques, entendeu? Me dá umas tarefas que eu obedeço. Ele é cauteloso, agora eu também sou cauteloso, não covarde, mas cauteloso. Você fica doente? Claro. Fico doente. Gripe? Gripe e às vezes pânico. Pânico? Pô, a minha primeira palestra na Austrália, eu estava em pânico. Eu não conseguia dormir, mas eu digo, eu tenho que dar palestra, esse negócio. O que eu vou fazer? Vou enfrentar. E cheguei lá, graças a Deus, poxa, aí eu tenho a fé, que essa tal coisa que é basta a gente decidir que tem, e tocar para frente, entendeu? Mas tem tudo, tem tudo. Inclusive momentos de falta de fé, momentos de dúvida de fé, e momentos de desespero espiritual. Não, assim, você tem um regime especial, você janta muito tarde, é isso, né? É, mas... Come carne todos os dias. E fuma. E fuma. Claro, isso são coisas do ser humano. Mas não é um ritual esse seu... Não, 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 é apenas um hábito. Os rituais é de manhã, na hora que eu acordo, às seis horas da tarde. Você bebe? Com sonho. Bebo, bebo. Mas bebo basicamente vinha. Droga nenhuma mais, né? Nunca mais, e curiosamente, eu fiquei contra a droga, uma coisa que eu nunca achei que eu fosse ficar, desde 82 que eu sou contra a droga. Agora, Paulo, você é capaz de... Só tem perguntas agressivas, ou tem algumas? Não, não quero agredir. Não, 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 a sua não. Não, porque as que estão saindo daqui, as que estão saindo daqui, só estão saindo pesadas. Paulo, essa aqui é de minha autoria. Não, a sua foi ótima. Eu pergunto a você o seguinte, você é capaz de prever aí o dia da sua morte? Foi o que a gente falou no começo. É capaz? Se eu tiver comportado, eu sou. E de outras pessoas? Não, esse departamento pode até ser, mas eu não entendo nessa escolha. Isso daí não é tão difícil, feito o que você está pensando. As pessoas têm uma percepção da energia vital. Elas sacam se a pessoa está esvaziando ou se a pessoa está condensando energia. Isso não é muito difícil, não. Isso não precisa de nenhum dom de magia. Isso é até intuitivo. Entendeu? E o amor também te leva muito a isso. Você, através da sensação que você ama alguém, você pode até perceber quando você vai perder essa pessoa. E para você ver que tem perguntas também fáceis aqui, o senhor Paulo Araújo da Vila Sônia, pergunta o seguinte, você acredita em doente? Existem os elementais. Durante uma época, eu me interessei muito por essas coisas, claro. Olha, parece, mas não é piada, disco voador. Claro. Você falou que você já teve experiência. Você pode contar alguma? Eu tive uma experiência que não é nada de extraordinário. Eu estava no deserto com a minha mulher. Pois é. E vimos umas pedras que pareciam iguais e as pedras se mexeram. Mas é óbvio, não é? Isso daí é uma questão quase científica, voltando ali ao Eduardo, entendeu? Mas passear de disco voador assim. Não, passear de disco voador nunca passei. Já fiz muita viagem astral. Disco voador. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da magia. Eu vi uma vez uma matéria que você deu, acho que foi para a revista da Folha, que tem aquela fichinha, profissão mago. Você não colocou escritor, mas mago. Isso. Até a profissão mago combina com o fato escritor. Mas quando você se refere ao seu mestre, ele é um executivo de uma multinacional. Isso. Dá para ser executivo de multinacional e mago? Não, se você soubesse, eu conheço magos dentistas, chofer de táxi. Entende? Porque não tem nada uma coisa a ver com a outra. É o que eu estava falando do Castelo. Aquela coisa daquela frieza, aquela coisa burocrática, quase, de um executivo de multinacional. Mas olha, deixa eu pegar essa deixa aqui. A grande esquizofrenia é essa. É de que a magia é uma coisa e a tua vida é outra. E de que você entra num templo e faz um ritual e depois você sai e vai comer um churrasco. E não. Ao contrário. Cada momento da tua vida é sagrado. Você só chega a essa conclusão se você tiver consciência da morte. Se você aceitar, bom, eu vou morrer. Então, cada momento da minha vida é sagrado. Essa coisa que eu estou vendo aqui, esse roda-viva, poxa, estou olhando nesse momento para uma lâmpada ali. Entende? Esse é o momento mágico da minha vida que nunca mais vai se repetir, olhar aquela lâmpada ali. Entendeu? Então, a partir do momento que você consegue fundir a magia com o teu cotidiano, você passa a admitir o mago que existe dentro da pessoa comum. E foi isso que eu aprendi no Caminho de Santiago. Nada além disso. Mas a magia não é contraditória com a religião católica? E, ao mesmo tempo, você disse que, uma vez sendo católico, uma vez que entrou nessa onda, você não poderia ir contra os... Aquilo que o Eduardo Araia falou. As ordens da igreja. Não, porque a primeira coisa que acontece são os reis magos reverenciarem a presença do Salvador. A magia, ela é uma ferramenta. Ela não é uma seita, não é uma religião, não tem crença, não tem nada. Ela é um desenvolvimento de técnicas e de inspiração, tipo meditação, esse tipo de coisa, que você pode usar. Mas o catolicismo não aceita isso, que eu saiba. Eu acho que é isso que os telespectadores estão cobrando. Espero não ter surpresas desagradáveis, porque até esse respeito, ninguém me negou a comunhão, até esse momento. E você vê que a primeira coisa que está na história, primeiro Jesus foi reconhecido pelos pastores, gente simples, coração puro, que é aquilo que eu falo, a simplicidade inicial. Depois, pelos reis magos. Foram ali, se ajoelharam e disseram, não existe mais uma tradição, que é a tradição da serpente, a tradição de acumular o conhecimento. Existe a tradição da revelação. A partir do momento que, vamos dizer, Jesus aceitou os reis magos, eu acredito que a igreja continua aceitando os magos. Desde que não faça confusão de mágoa com seita, com essas outras sociedades secretas, que não tem nada a ver. E a história está cheia. Mas você não disse que faz parte de uma seita? Não, eu falei que faz parte de uma ordem, que é católica, por sinal. Se chama Rã, é uma fraternidade católica. Não tem nada a ver. Voltando à questão da chuva, a dona Elza Sade mandou um fax aqui dizendo assim, ela acredita que você possa fazer chover. Ela disse que a avó dela, uma senhora, que afastava tempestades. Quando as nuvens de tempestades se aproximavam, ela benzia o tempo e ela se afastava, mudava de direção ou se desfazia. Era sempre solicitada para isso pelo prefeito e agricultores da cidade onde moravam. Você já ouviu falar disso antes, Paulo? Como é que é o nome dessa senhora? É a dona Elza Sade, que mora aqui na capital. Dona Elza, eu lhe agradeço muito, porque a senhora, com exemplo, quer dizer que não precisa de aprendizado, que não precisa de técnica, que isso é uma coisa que não é difícil. A sua avó, a sua avó conseguia fazer isso, porque era uma pessoa que bebia da simplicidade da vida. E durante horas eu estava aqui tentando, através de argumentos, dizer que isso era possível para qualquer pessoa. E a senhora veio e mostrou que é possível para qualquer pessoa. Super obrigado, dona Elza. Vamos à pergunta, então, do jornalista Araya. Paulo, na versão quadrinizada do livro Alquimista, o personagem do Alquimista em inglês é a cara do Sean Connery. E foi me dito que isso é uma espécie de sugestão sua subliminar para que no filme seja esse o ator. Você está escalando já? Eu adoraria, eu adoraria. Eu notei o Eduardo muito, muita... Os caras são muito simpáticos, me convidam para jantar no melhor restaurante, me dão a maior atenção do mundo, entendeu? Ficam na escada, lá fora, porque não podem fumar lá dentro, eu estava a fim do cigarro. Mas eles não vão me ouvir, não. Claro que eu adoraria ver o Alquimista com o Sean Connery. Seria o perfeito. Seria o ator perfeito, para o papel do alquimista. E o Diário de um Mago chegar a Globo? Como é que anda isso? Não, não é Globo, não. Não era Globo? Não, eu tenho uma proposta da TV canadense e eu só fiz uma exigência, que filme No Caminho do Santiago. Eu fiz essa exigência para todas as TVs brasileiras que me procuraram, para a TV canadense, para a TV espanhola e para a TV portuguesa. Aqui no Brasil não tem nenhuma proposta? Não, não tem. É engraçado, não tem nenhuma proposta de nenhuma TV para fazer nenhum... Houve já um roteiro até do Dagomi Marquesi para... Houve, e desde então nunca mais pintou. Nunca mais pintou. Paulo, Dona Elisete Fenu, vem em seu socorro. Diz o seguinte, como é que você se sente em entrevistas que mais parecem um julgamento do que um aproveitamento seu? Bom, a senhora sabe que, como dizia São Paulo, eu poderia estar descansando em cima dos meus 4 milhões de livros e 20 milhões de leitores. E quantos dólares? 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Segundo eles, 2 milhões de dólares. Entende? Mas, se eu fizesse isso, eu parava. E no começo a gente falou do mito do vampiro. Tanto no vampiro como na vítima, o que acontece é a interrupção de energia. Você tem que arriscar, você tem que ousar, você tem que errar, como nós conversamos agora ali com o Castelo. Você tem que cometer, vamos dizer, as tuas ousadias que às vezes terminam em tropeços aqui, tropeços lá. Mas, com a graça de Deus, sempre o final é bom. E diria, não, não é um julgamento. Eu acho que até existe um lado, agradeço muito a defesa da senhora, mas existe um lado de compartilhar questões que às vezes, para o leitor, ficam muito mesmo escondidas. E que aqui nessa mesa eu acho que a gente está esclarecendo muita coisa. Paulo, eu tenho uma pergunta de Goiânia, que o senhor Antônio Padre Rios quer saber o seguinte, se há alguma influência da obra do Fernando Pessoa, nos livros que você escreve. Olha, o Fernando Pessoa, uma época, seguiu uma linha muito parecida com a que eu vim a seguir depois. Não, eu jamais me compararia a Fernando Pessoa. Curiosamente, estive lendo anteontem Fernando Pessoa, entende? Ele não lia muito tempo, aí veio num jornal, eu acho, um encarte, com as poesias, eu reli tudo. Mas não, mas ele tinha muito, ele via muito esse lado mágico que transparecia na vida. Ô, Paulo, só uma última coisa. Última não. Mais uma. Mais uma. Você mesmo falou, citando Jesus, que não existe segredo que não deva ser revelado. Mas a própria igreja católica se fortaleceu muito em torno de um mistério. Ah. Nunca era revelado. E ao mesmo tempo você se diz um católico fervoroso. Quer dizer, não tem uma... Grande pergunta. Paulo, eu peço que você responda brevemente porque o nosso tempo já está se estando. Existe uma grande diferença entre segredo e mistério. Segredo é uma coisa que está sendo oculta. Mistério é uma coisa que não vai acabar nunca. O grande problema da ciência, o grande problema da gente tentar explicar, é que a gente não tem reverência ao mistério. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Os mestres mais picaretas, para não usar o termo, explicam. Os verdadeiros não explicam. Nós estamos aqui cumprindo nossa missão e cabe a cada um cumprir a sua missão. Agora, qual a razão da vida? Isso é um mistério. E sem essa reverência ao mistério, feita ao mistério a Santíssima Trindade, feita ao mistério Deus, feita ao mistério o sentido da vida. Sem essa reverência ao mistério, a gente só vai viver infeliz. Aceitemos a presença do mistério na nossa vida e vamos procurar fazer o melhor que a gente pode fazer. Euxílio, curtinho para encerrar. Se você fosse definir, curtinho para encerrar, a sua missão, qual é a sua missão? Viver minha lenda pessoal, combater meu bom combate. Qual é a sua lenda pessoal? Chegar o mais perto que eu posso da comunhão espiritual. Paulo Coelho, nós queremos agradecer a sua gentileza pela participação aqui do Roda Viva e queria dizer para você que a quantidade de perguntas aqui foi gigantesca. Nós nem nomeamos todo mundo, porque algumas perguntas eram semelhantes. Mas uma quantidade muito grande de perguntas vindas por telefone e por fax também. Queremos agradecer a sua gentileza participando com a gente aqui do Roda Viva. Muito obrigado. Para mim foi uma honra. Muito obrigado a todos vocês também. Muito obrigado também ao jornalista aqui presente. Gente, o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 23 horas. Até lá, boa noite e uma boa semana para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.